Ah, você está voltando. Mas ainda assim não dá pra encontrar todas as fotos desse jeito. Esse é o único jeito que eu tenho. Acho que estamos seguros por enquanto. Se aquela foto tivesse sido posta online, já seria um grande escândalo agora. Ah, eu acho que estamos limpos. Ainda não aconteceu nada, então tá tudo bem, pessoal. Mas quem sabe quando ele irá mudar de ideia. De qualquer forma, estaremos perdidos se essa foto fosse publicada. Bem, acho que tudo o que temos que fazer é impedir que isso aconteça. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona Seca. Tem uma mensagem do Mishima. Ok, vamos ver o que ele quer conosco. Eu consegui uma grande pista. Esse caso é completamente diferente dos que tivemos antes. Você quer me ouvir, certo? Consegue um tempinho? Eu não tenho tempo, Mishima. Sinto muito. Eu vou comprar alguma coisa na televisão. Hoje é dia disso. Eu, sinceramente, não quero nem saber o que eu tô comprando. Hoje, mate a flan. Ok, eu não ligo pra isso. Eu vou comprar de qualquer jeito. Bom, eu sinto muito se minha voz parecer um pouquinho diferente. Até mesmo no episódio anterior, eu tenho que pedir desculpas agora. Eu tô com a minha garganta perdida, cara. Não tô num dos meus melhores dias, mas... Eu preciso postar isso a tempo. E não se preocupe, hein? Eu prometo que a qualidade não vai se reduzir quanto a isso. Eu, pelo menos, espero estar fazendo de tudo pra que não aconteça isso. Eu só tenho que postar tudo a tempo. Ainda mais depois do incidentezinho que eu cometi. Postando um vídeo um dia antes. E agora eu ferrei todo o meu cronograma. Então eu tenho que me adiantar de novo para caso algum acidente aconteça. Eu ter vídeos preparados pra vocês. Enfim... Eu tô morto. Boa tarde. Ah, eu cheguei a tempo. Suponho que esteja tudo bem, já que você ainda está aqui. Eu não posso mais atrasar hoje. Ah, por que você... Não costuma acordar cedo? Logo você é um detetive? Não, eu estava acordado bem cedo. Gravando um programa de notícias. Tenho tido muito mais trabalho na televisão por causa dos Phantom Chiefs. Eu tenho permissão na minha escola, mas... Ainda assim é difícil de fazer os dois. Ha, eu não posso reclamar. Vem, vamos dar o nosso melhor hoje. Ah, eu acho que é comum no Japão você dizer para as pessoas... Vamos desenforçar ou vamos dar o nosso melhor. É um atitude legal de se ter e tudo mais... Ah, não. Olha essa mulher, não. Está tão deu ciúme do clima, mesmo sendo o fim de junho. Ah, é. No Japão, quando dizemos que o período de chuva está acabando, dizemos que ele está abrindo. Mas em inglês, é mais comum de ouvir as pessoas dizendo que o período de chuva se fecha. Cuidado. Expressões para o clima são totalmente diferentes, dependendo do país onde você está. Agora, Turner... Como é você? Em inglês, o que o termo cat and dog weather significa? Meu Deus, essa é a primeira que eu realmente sei, eu não acredito. É, heavy rain. É uma chuva pesada. Eu tô certo, eu tô certo. Está correto? Ah, meu Deus, eu não acredito. A teoria mais forte para a origem desse termo é de que a chuva faz um som de gatos e cachorros brigando. Em algumas línguas europeias, é descrito um clima ruim como um clima de cão. Eu não acredito que eu tossi durante a minha dublagem, mas... Uau! Eu não acredito que eu acertei isso, cara. É a primeira que eu realmente sabia. Eu me pergunto, quando que eles vão parar de ficar surpresos que eu sou super inteligente? Eu já acertei todas as perguntas até agora, ou pelo menos a maioria. Então, é, talvez se eu atingir no knowledge máximo, eles parem de perguntar isso. Enfim, eu não tenho paciência para as aulas dessa mulher. Eu realmente espero pegar logo o nível 5 da Kawakami e podemos pular as aulas dela. Embora não sejam todas as aulas que eu possa pular, é algo bem aleatório, então... É, acho que eu tenho que contar com a sorte para isso. Enfim, aumentamos um pouco mais nossa knowledge. Ainda não foi o suficiente. Eu já aumentei muito do knowledge no último episódio. Mas, eu quero muito continuar focando nisso. E dessa vez, nós vamos focar no Guts também. Então, preparem-se para um episódio cheio de status upgrade. Não, que termo eu posso usar para isso? Enfim, eu vou aumentar muito do meu knowledge do meu Guts nesse episódio. É, eu poderia ir para o momento também, mas... Não, deixa eu ver só de quem é essa mensagem. Não, eu não vou para o Palace agora, Makoto. Enfim, eu tenho coisas muito importantes para fazer agora. Lá no... Onde? Já sei na biblioteca. Tudo bem. Quero ir para trás? O que é isso? nosso confident, enfim falando em confident, agora nós vamos fazer um pouco de café, para podermos continuar com o confident do Sakura em breve precisamos fazer isso, então parece que você vai tentar começar isso de novo hey, nós estamos tentando me impressionar enfim, eu vou comprar alguns cigarros eu tenho que parar de fazer esse confident com ele sempre que eu faço isso, ele vai comprar cigarros e eu não quero incentivar vocês a fumar não fumem pessoas isso não é legal me diz que fizemos um ótimo café, Jack sim acho que foi um bom café e agora, conseguimos ler Blanc Coffee que vai nos aumentar 50 de SPI oxe, parece que você está fazendo isso de novo aqui, deixa eu provar esse sabor deve ser colombianarino ah não, e aí vamos nós de novo tá legal, eu preciso respirar a grande estrutura de clima cheia voando de solas e montagens colombianas crie um forte formação para o seu café de alta qualidade é, ele vai ficar falando sobre o café então você merraba o café no nariz e o copo viscoso que cobre o seu boca com o sabor de frutas e nozes ah o sabor está um pouco suave você deveria praticar mais para trazer o seu potencial total embora veja que está preparando uma xícara como eu te ensinei eu vou reconhecer o seu trabalho duro você ainda tem muito que aprender no café e na vida seja paciente Sakura você dá os melhores conselhos deveríamos descansar temos um grande dia amanhã pode deixar, Mona isso é de alguma forma relaxante pra mim hey tem esse artigo que está circulando por aí online é chamado a confissão do garoto M que conta tudo sobre o escândalo dos abusos do Kamoshida deve ser o Mishima certo? eu li isso isso tudo pareceu tão horrível não me surpreende eles se consideram afetativos heróis é meio difícil de julgá-los depois de ler aquilo você está certo na verdade você pode chamar eles de super heróis aquele artigo da jornalista está dando o que falar deve ser o jeito perfeito de espalharmos o nome dos afetativos por aí deveríamos tirar vantagem disso espalharam o nome dos afetativos por aí nenhuma das opções são muito interessantes então é eu quero que esses afetativos sejam famosos isso vai além de um desejo egoísta meu quanto maior for nosso nome mais os alvos irão ter ouvido falar de nós além do mais rumores positivos farão com que as pessoas tenham menos cuidado conosco deveríamos ir até aquele bar em Shijuku e convencer ela a escrever mais artigos sobre nós só tem uns mais 11 dias você não está recebendo as mensagens sim ultimamente eu tenho recebido ligações de um homem que eu nem sequer conheço parece que eles mudaram essa estratégia com certeza foram ordens do Karen Shiro você vai ficar bem eu vou eu não posso dizer que é o melhor sentimento do mundo mas desde que ele me considere uma cliente valiosa eu acredito que ele não fará nada para estragar isso mas não podemos ter total certeza sobre esse fato quem sabe quando ele pode decidir se tornar violento o Yusuke está certo eu espero isso depois que o prazo se passar é mas de novo quem sabe se ele vai mesmo manter essa promessa qual é só temos que dar um jeito nele antes que a merda se espalhe no ventilador é eu acho que ninguém quer que a merda se espalhe no ventilador né o que você fará hoje os 11 dias passaram voando você sabe né é eu sei não se preocupa tem uma mensagem uuuh é do Ryuji se eu tenho planos para hoje espera será que nós vamos poder fazer o conflito com ele hoje oh meu deus eu quero finalmente poder fazer o conflito com ele espera não ele quer ir para o palace não espera mais ou menos parecia que ele queria ir para o palace pelas mensagens dele agora eu não sei enfim eu tenho planos para hoje que não é o palace eu prometo que vai dar tempo não droga não era pra cá que eu queria vir eu me distraí demais calma eu quero ir para o dinners onde está o dinners aqui eu quero continuar aumentando meu knowledge e meu guts porque de novo é basicamente isso que eu vou fazer nesse episódio pessoal eu vou estar upando bastante a tecnologia do guts vou tentar fazer isso de métodos diferentes apesar do que o dinners seja mais eficiente mas eu tenho que mostrar o dia inteiro se passando então as vezes nós temos que ficar upando knowledge de antes e outros estados também pode não ser a coisa mais emocionante do mundo de se assistir mas e agora estou conseguindo até falar um pouco melhor porque eu tomei um remédio para minha garganta e minha nossa como isso é ruim mas pelo menos agora eu posso falar um pouquinho mais tranquilo sem querer tossir então é ótimo para mim nem tanto mas enfim eu recomendo que se você vier para o dinners tente aproveitar dias de chuva aqui estará mais vazio então você vai poder estudar um pouco mais em paz e aproveitar mais e ganhar mais knowledge eu tô vindo pra cá agora mesmo não tendo chuva porque ainda assim é o melhor jeito que eu tenho pra opar os dois ao mesmo tempo knowledge e o guts want to head back ah você está volta é eu voltei mas eu já estou indo embora de novo se eu juro como eu disse passar bastante tempo nesse episódio pão de nós gigantes já estou até cansado de falar o nome desses atributos mas é eu tenho que voltar para o dinners então eu vou tentar deixar isso um pouco mais dinâmico talvez o episódio fique até um pouco mais curto por causa disso mas eu não quero estressar vocês cansar vocês com as mesmas cenas eu tenho que fazer isso de um jeito ou de outro vocês vão acabar me agradecendo no futuro porque bem eu vou poder sair com a Makoto e com a Taitakemi de novo upando esses dois status eu preciso fazer isso se eu quiser sair com elas então me agradeçam por isso pois em breve vocês terão conteúdo de garotas de persona quer ir para trás? pensei que fosse chegar atrasada dois clientes estavam brigando na loja de conveniências um jovem com roupa de marca estava discutindo com o senhor cheio de acessórios de ouro os dois eram bem egocêntricos e apesar de se vestirem bem eles pareciam ter vindo da classe baixa falando em termos japoneses como High Horse e Neville Ridge os dois originaram do Shogi muitas pessoas não estão familiarizadas com o Shogi mas é sempre bom saber um pouquinho então Turner você já viu essas peças antes? ah esse termo é o especifico do Kanji o que significa ah ok deixa eu ver eu poderia simplesmente começar a ficar assim e quando terminasse minha frase ou minha sentença eu poderia parar ou eu poderia fingir que eu sempre soube desde o início qual a resposta se eu acertar então vá com gold é eu sabia eu sabia que era isso caralho enfim no Shogi você pode escolher promover essas peças devido a algumas circunstâncias uma peça fraca como um peão pode se tornar ouro se você colocá-la no território inimigo por isso no Vorrit ah agora eu entendi o que ela quis dizer ok então a partir das pessoas da loja de conveniências poderiam ter sido novos ricos assim traduzindo o pé da letra acabaram de receber muita grana sabe então foi o que ela quis dizer enfim conseguimos por milagre aumentar a nossa knowledge falando nisso no Vorrit gosta de usar roupas caras apenas pelo desejo de se sentirem reconhecidos é eu infelicemente conheço alguns casos assim minha gorgota me matando não é algo que eu deveria comentar em vídeo mas fazer você se sentir maior enfim eu eu sinto muito ok droga por que vocês não saem juntos eu realmente queria fazer o conflict com vocês dois mas agora não eu tenho outras coisas pra fazer ah eu poderia até fazer com eles mas agora não eu tenho coisas super emocionantes pra fazer nesse episódio é eu tentei eu juro que tentei ao menos foi emocionante a minha jornada até aqui eu espero logo terminar logo se eu morri porque o nível 3 ao menos eu vou estar ganhando um pouco de guts com isso mas no nível 3 cara vocês não fazem ideia vai ser tão bom quando completarmos o nível 3 porque assim a gente vai poder aumentar os status sempre em 3 o guts no caso a gente vai poder sempre ganhar guts nível 3 sempre que viermos aqui isso é muita coisa oh ok não tá mais chovendo então você tem clientes boa aí minha nossa tenho uma mensagem da Kawakami ela quer me trazer um pouco de calorias espera ela vai ela vai cozinhar para nós minha nossa 5 mil não tem porquê pensar duas vezes é óbvio que eu quero isso eu tenho um personagem necessário vamos conseguir mais pontos 3 até vamos chamá-la eu tenho que ser sincero 5 mil é um pouco caro mas sempre que eu vou num palace e peço dinheiro para a Sheryls é exatamente para a Beck que eu estou pedindo esse dinheiro eu penso nela bem na hora que eu peço dinheiro para a Sheryls e é só para podermos aproveitar da Beck que eu peço dinheiro nos palaces digo para ajudarmos a irmã dela bem você gostou do serviço de empregada cozinheira e junto com a empregada que eu provi para você hoje eu não tive esse serviço estava tudo escuro e esses capinudos caros realmente fazem a diferença não é? é pode apostar que eles fazem eu não senti aposto mas eu queria ter experimentado isso eu imaginei que fosse gostar mestre eles são bem complicados de fazer aqui diz que é para escoar a água quente uma vez e deixar o molho na tampa para que fique quente não me chame se você for reclamar além do mais eu pensei já ter te avisado por que me chamou de novo? diga isso para ela sempre eu queria te ver tem certeza que foi por isso bem eu acho que não estou em posição para reclamar desde que esteja ganhando dinheiro eu estou tão cansada nós tivemos reunião no outro dia por que ela tem que durar tanto tempo? graças aos Fatal Chiefs os estudantes estão ficando bem quietos ultimamente os professores não chegam a acordo sobre o que fazer com eles ou com os Fatal Chiefs eu gostaria que eles falassem na verdade um pouco mais do nosso aumento eu soube que eles iriam até mesmo cortar o salário dos professores estou farta disso droga isso é péssimo bom eu acho que significa que eu vou ter que chamar um pouco mais para cá é sério eu continuarei te servido com todo o meu desejo mestre eu estarei perdida se eu não tiver mais clientes alô o que? quanto? eu não posso sim mas isso isso é verdade claro sim sim eu entendo sim é minha responsabilidade afinal ah você ouviu isso? eu estou um pouco endividada com os remédios da minha irmãzinha cara você dá muito duro Kawakami aparentemente é uma doença louca e incurável que exige muitas taxas então é por isso que eu realmente preciso que você me chame mais vezes ah deixa pra lá você é só meu aluno ah o que eu vou fazer droga Kawakami enfim eu tenho que ir hey sinto-se livre para me chamar para fazer as tarefas de casa não preciso ser pelo serviço de empregada eu moro por aqui então eu posso vir a qualquer hora que eu precisar estou um pouco preocupada que você não pode cozinhar ou lavar a roupa porque não tem seus pais ah e se seus amigos aparecerem de repente eu posso sempre sair pela porta dos fundos fora dos fundos tudo bem tudo bem obrigado Kawakami housekeep agora a gente tem uma habilidade muito legal que vai nos salvar muito tempo vamos poder fazer muita coisa com ela e eu espero poder mostrar isso pra vocês nos próximos episódios mas aparentemente o jogo vai explicar agora então porque eu também não posso fazer isso agora nós podemos basicamente chamar ela pra fazer algumas tarefas como as ferramentas do Mona ou fazer café eu acho que era suposto de eu ir de qualquer forma eu preciso falar com o meu chefe para que me dê mais clientes eu preciso ser chamada mais vezes você vai conseguir eu se eu pudesse eu te dava todo o meu dinheiro cara eu tenho o dinheiro que você precisa me deixa eu te dar tá tão quente e úmido eu queria que o período de chuva se terminasse logo mas que gemido foi aquele minha nossa falando nisso Ju está quase acabando não deveríamos estar atrás do tesouro do Kaneshiro ei vamos ao pal na eu não vou no palácio hoje relaxa vai dar tempo tá não se preocupa entendido nos avise quando estiver indo céus tá tão quente será que soa mal se pedirmos um ar condicionado naquele banco ai ai vocês pegaram esse fã service né caramba é tá 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 mano eu sei não precisa ficar nos lembrando tem ali no HUD o tempo que falta nove dias ok eu tenho tempo para fazer uma coisa que eu disse no último episódio que eu faria então vamos lá aqui estamos no meio da chuva para pegarmos com esse velho senhor seja bem vindo uma televisão exato com essa televisão como eu disse no último episódio eu teria outro jeito de upar o nosso gato sem o nosso knowledge pois ele vai nos dar também junto com isso um DVD player o que é um grande negócio ele vai nos entregar lá no LeBlanc ele vai te dar um DVD player e um adaptador talvez esse adaptador seja uma barganha eu tô ansioso eu também mona quem sabe o que a gente pode fazer com esse DVD player a gente pode até assistir o Netflix com a Kawakami talvez enfim eu tenho outras coisas para fazer hoje por favor por favor por favor por favor Ah, droga. Ok, eu ainda tenho mais uma chance, estava chovendo, então eu tenho mais um ponto de inálogo. Por favor, me dê esse inálogo. Ah, que droga. Ok. Não foi hoje. Que saco. Ah, você está de volta. Cara, seria um grande problema se aquelas fotos vazassem. Por que você está levantando isso agora? Eu sei lá, digo, não fizemos nada de errado. Nós só estávamos no lugar errado, na hora errada. Bem, eu acho que isso é muito errado, enfim. Ah, sim, esse é o problema. Então, você acha que as pessoas não iriam entender, mesmo se tentássemos explicar o que aconteceu? Hum... Eu acho que seria difícil... É, óbvio que seria. Eu concordo. Eu duvido que alguém teria ouvidos ao que temos a dizer. Se aquelas fotos forem ao público, as pessoas iriam começar a tratar tudo o que saísse de nossas bocas como uma piada. Mas, se isso realmente acontecer, isso não seria motivo de piadas. Acho que só temos que mudar o coração dele, né? Ei, você comprou uma televisão antiga. O dono veio aqui entregar e deixou no seu quarto. Oh, maravilha! Nossa televisão está lá em cima. Vamos lá, rápido. Meu Deus, eu estou muito ansioso por isso. Eu vou poder finalmente assistir o meu programa favorito. Mora, cala a boca. Uou, ela é linda, cara. Ela parece que pertence a esse quarto. Hum, eu não vou poder assistir tudo o que eu quero, mas... Você acha que foi uma boa compra? Como assim, você ainda pergunta? É claro que foi. Olha pra essa maravilha. Digo, não é uma LCD. Meu Deus, ela já está falando. A televisão fala, cara. Eu nem liguei ela. Digo, não é uma LCD nem nada, mas... Ela fala sozinha. Bom, eu estou super satisfeito com isso. Eu mal vejo a hora de poder pôr o videogame nela também. E assistimos um DVD também, mas... Antes, eu tenho que pegar uma coisa aqui. É, exatamente. Como vocês viram, agora nós temos roupas de Natal para usar no Mementos. Era uma DLC de graça que tinha liberado há um tempo atrás. E eu sempre esqueço de pegar ela na hora. Então, é meio difícil de lembrar de abrir essa caixa. Enfim, agora temos roupas de Natal para vestirmos no Mementos. Que legal, né? Enfim, eu mal vejo a hora de usar a televisão. Espero que vocês também estejam ansiosos. E esperem pelo próximo episódio de Persona 5.